Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta com mais outro vídeo Hoje eu vou mostrar algumas coisas aqui no pomar Aqui estou mostrando as minhas galinhas Olha a quantidade de ovos hoje E eu vou mostrando outras coisas a mais Vamos colocar também esterco nos pés de frutas E vamos lá E aí E aí E aí Aqui a gente está fazendo uma poda Uma pequena poda aqui no pé de acerola Que ele está bem... Muito galhos E para poder o sol entrar também Porque ele está muito cheio mesmo E também a gente tirou umas galhas ali do pé de caju Do pé de jambo rosa E a gente vai ver aqui o que é que faz Para poder o sol bater aqui na terra Porque aqui o lugar é pequeno E os pés de planta Eles ficam muito junto um do outro Cresceu bastante Aí a gente aqui vai fazer uma pequena poda neles E aí 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 Amém. Pronto pessoal, aqui a quantidade de goiaba, essa daqui estava na geladeira que eu colhi uns dias anteriores, essa daqui foi a de hoje né, como vocês viram no vídeo, eu tenho muita goiaba aqui, então eu vou fazer em doce de goiaba em calda, é a primeira vez que eu vou fazer, bora ver se dá certo, e com o restante das outras goiabas, as que tiver mais madurinha, eu vou fazer picolé, vamos lá conferir o vídeo? Eu vou separar aqui a mais madurinha né, mas que esteja firme, para fazer o doce em calda, e a que tiver mais madura eu faço um suco e eu faço o picolé, pronto, vou separar aqui as mais madurinhas. Eu coloquei aqui ó, já tinha colocada a água aqui para ferver, para adiantar, coloquei a vasilha aqui no fogo, eu vou colocar aqui, aqui tem um litro de água, aqui tem um litro de água, vocês vão ver que eu já coloquei para adiantar. Pronto gente, aí aqui, nessa quantidade de água de um litro, eu vou colocar meio, meio quilo de açúcar. Pronto, meio quilo de açúcar, e vou colocar um suco de um limão, de um limão médio. Pronto. E vamos esperar ferver né, ferver mais um pouquinho, enquanto isso eu vou preparar aqui as goiabas. Pronto, para fazer a calda a gente vai ter que descascar as goiabas. Pronto, aí vai tirar toda a pelezinha né, vamos descascar. Agora essa casca, eu vou aproveitar para fazer o picolé, e a polpa também, que a gente vai tirar a polpa. Já descasquei as goiabas, eu vou fazer com essas daqui, essas daqui estão um pouco maduras, eu vou fazer o suco para fazer picolé junto com essa aqui. Aí, eu vou tirar a polpa né, a gente vai cortar, tirar a polpa, que é a semente né, tirar a semente. Deixar só essa partezinha aqui. Pronto, a gente vai fazer todas assim, tirando a semente. Vou fazer em todas, essa polpa aqui junto com essa casca, eu vou fazer o suco, vou aproveitar tudo. Pronto pessoal, depois que retirei a polpa. Opa, tá aqui ó, junto com a casca né, que eu vou aproveitar fazendo o suco, para fazer o picolé. Aqui, eu vou ainda cortar desse jeito aqui ó. Quer dizer que uma goiaba, eu vou cortar em quatro pedaços, para colocar na calda que já está fervendo. Pronto, dessa forma aqui, eu vou fazer em todas e vou colocar para cozinhar. Enquanto o doce aqui não fica pronto, tá aqui fervendo ó, tá vendo? Enquanto não dá um ponto, eu já fiz aqui o suco da polpa, que eu retirei da goiaba, com a casca, a polpa da semente né. Eu vou aqui fazer o picolé, o picolé é super saboroso, de goiaba é uma delícia né. Pronto, vê que rendeu, rendeu muito mesmo, bem grossinho o suco. Aí eu vou ajeitando aqui as bocinhas ó, para ficar mais fácil, e colocar o suco. Eu faço assim gente. Olha aqui ó, a calda aqui ainda está no fogo. É a primeira vez que eu faço esse doce, e eu não sei se eu coloquei muita água, mas eu vou deixar apurar mais, que ainda está durinha né, eu vou deixar mais, reduzir essa calda. Ela vai ficar aqui no fogo, continua aqui, e a quantidade de picolés aqui ó, que eu fiz. Tá vendo gente? Vou colocar no congelador. Já faz mais de uma hora, eu deixei mais de hora no fogo, para poder dar uma... Como é que se diz? Para a calda reduzir um pouco né. Olha aí, tem bastante calda ainda. Pronto. Acredito que esteja no ponto, e vou desligar o fogo. Olha aqui o doce, de goiaba em calda. Passou mais de hora viu, no fogo, para poder reduzir um pouco a calda né. Eu acredito que depois ela vai ficar mais grossinha. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo.